Oi pessoal, consegui! Finalmente entrei na casa da Mega. Eu vou mostrar um pouquinho aqui daquilo que tem mais a ver com o nosso universo. Porque tem muita coisa maravilhosa aqui de decoração. Gente, olha isso! É simplesmente ponto meia e ponto tricô. Olha que coisa linda! Olha aqui no chão. Vários quadrados de crochê viraram um tapete enorme. Agora eu vou mostrar aqui essa parede. Gente, olha que lindo! Aqui a gente tem ponto meia, ponto tricô, ponto arroz e trança intercalado. Olha que show de painel. E aqui segurando ele, olha gente, é um galhinho de árvore. Aqui tem outro tapete. Olha essa parede, gente! Olha aqui tudo! Eu vou procurar... Como é muita coisa, eu vou procurar mostrar mais o que tem a ver com o nosso universo de tricô e de crochê. Aqui a gente tem o suplá. E detalhe que basicamente tudo que vocês encontram aqui é sustentável, é manual. Olha isso! Gente, olha quem tá aqui na minha frente. Bete Ribeiro, combina... Olha que lindo isso! Olha que lindo isso! Olha que lindo isso! Olha pessoal, mais a ver com o Dani Italagaça do que isso é impossível. E eu tô procurando a Dani pra trazer ela aqui pra ela ver esse tapete. Esse tapete tem pra vender. Pessoal, olha isso! Olha isso! Só pegar um espesso, fazer vários círculos. Esse é um tapete que a gente faz rapidinho. Tchau! Tchau! Tchau!